Olá, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre 2017 a 2020, o decréscimo das testemunhas de Jeová no mundo, baseado nos próprios relatórios do Santo Site. É muito importante que você preste atenção, principalmente aos dados que se referem aos Estados Unidos. Lá, a língua mãe, americano, não é bobo. Tudo começa lá. Essa é a preocupação do corpo governante atualmente. Por quê? Porque eles estão vendo que o decréscimo é simplesmente absurdo. Não existe uma explicação plausível a não ser a mão de Deus sobre esta seita para gerar esse decréscimo. No mundo inteiro o decréscimo está aumentando. A gente vai falar também, eu pretendo fazer três vídeos na série. Nessa daqui a gente vai falar sobre Angola. Vamos presenciar que Angola também, a organização, caiu de modo fantástico. E vamos falar também sobre o Brasil. Gente, simplesmente algo lindo está acontecendo. Mais pessoas estão acordando. Isto deve-se em primeiro lugar, conforme eu disse, a mão de Deus retirando pessoas dessa seita. Ele disse que ia te fazer isso. E o segundo ponto, as pessoas que Deus tem usado para retirar os seus parentes dessa seita. Ao mesmo tempo, esse vídeo deve servir de incentivo para você ajudar-nos. Continuar sendo um militante da causa. Bom pessoal, aqui é muito simples. A gente vai dar uma olhadinha no relatório de 2017 até 2020. Claro que a gente não vai trabalhar 2018 e 2019. A gente está pegando os dois extremos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso você pode consultar no próprio site JW. Ancião, como que eu faço para consultar esses relatórios do jeito que você está fazendo? É muito simples. Você entra no site JW, você vem aqui na lupinha e você coloca assim, ó. Totais geral 2017. Se você quiser comparar com 2018, você pode também comparar. Você pode abrir totais gerais 2018, 2019 e 2020. Aqui eu coloquei as duas telas para que nós possamos fazer a comparação. Vamos começando então. Eu aproveitei que já estamos na mesma página. Como o decréscimo é muito grande e é no mundo todo, Eu resolvi pegar dois pontos aqui na tela que a gente consegue verificar. Então primeiro nós vamos dar uma olhadinha aqui na Alemanha. Quando você pega aqui, ó, aumento sobre 2016, você percebe que nem existe aumento, ó. Nem existe. Porque o decréscimo é tão grande que eles simplesmente deixam em branco. Isso em 2017. Quando a gente caminha para cá, aí o decréscimo já deu uma melhorada. Ele está em menos um. Ele está em menos um. Como que a gente sabe que o decréscimo é tão grande assim, ancião? Bom, vamos dar uma olhadinha no auge de publicadores. Olha só que coisa interessante. Em 2017, segundo eles, o auge de publicadores era de 165.470, conforme você está vendo aqui. Em 2020, 164.486. Mas mesmo assim, se você analisar, eles batizaram em 2017 2.839 pessoas. Tá? Então perceba que ao mesmo tempo que as pessoas entram, elas vão saindo da organização. Mas o importante é você verificar isso, tá? Isso aqui é só uma palhinha para você entender o caso da Alemanha. Agora vamos ao que nos interessa. Angola. Ainda no tempo da ignorância, quando a internet era pior do que já é hoje, quando eu digo ignorância, não do povo angolano. Ignorância no sentido de não conhecer a sociedade torre de vigia naquele país, como hoje eles conhecem. Então o que aconteceu em 2017? Olha só que crescimento astronômico. Eles tiveram 12% sobre o ano anterior. Então Angola estava a todo vapor. País para investimento. Porém, conforme passou o tempo, olha só, em 2020, o crescimento em Angola é menos 4%. Vejam só que interessante. Então entre 2017 e 2018, nós podemos dizer que eles tiveram um decréscimo geral de menos 16%. Se você pegar só os dois extremos, tá? Se você considerar o 2018 e o 2019, você vai perceber que o gráfico é sempre descendente. Tá legal? Bom, então isso aqui é o que a gente está vendo. Você percebe que nós estamos aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta e na sexta linha. Na quarta está a Alemanha, na sexta está Angola. Vamos dar uma olhadinha em outros dados para você poder compreender. Vamos lá. Olha só então que interessante. Lá na Alemanha, em 2017, eles tinham 2.118 congregações. Agora, no ano de 2020, eles têm 2.087 congregações. Só que você percebe que isso é muito mais grave, muito mais do que aquilo que os alemães estão enfrentando. Note só que fecharam 31 congregações, mas, ao mesmo tempo, diminuiu mais de mil publicadores. Portanto, essa é a situação da Alemanha. Agora, lá em Angola, em 2017, segundo eles, eles tinham 1.913 congregações. E eles agora têm 2.421. Então, isso pode iludir uma pessoa facilmente e dizer, olha, tá vendo? Houve um aumento. Não, não houve aumento. Conforme nós percebemos, várias congregações, no decorrer do tempo, foram fechadas. Só para você ter uma ideia, quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó. No número da média de publicadores em Angola hoje, 154 mil publicadores. E o auge de publicadores deles, olha só que interessante, em 2017, era de 143 mil. Portanto, nós podemos dizer aí que eles tiveram aproximadamente um crescimento de 11 mil pessoas no país angolano. O que revela um decréscimo fantástico. Conforme você pode perceber aqui, a porcentagem de aumento sobre 2019 é menos 4%. Menos 4%, tá? Que tá na tela anterior que nós já verificamos. Olha aqui, menos 4%. E agora aqui, 12% era o crescimento. Bom, são dois exemplos apenas que nós estamos tratando nesse vídeo. Eu vou trazer também o exemplo do Brasil. O Brasil também, sociedade Torre de Vigia, está em queda livre. E nos Estados Unidos, que é o relatório mais completo, esse você não pode perder. Você se lembra que o ano passado, eu fiz também um relatório sobre o crescimento nos Estados Unidos. Pegando os últimos 4 anos. Portanto, você vai verificar o local onde se fala a língua mãe, onde as publicações estão disponíveis. Você vai perceber que ali é simplesmente fantástico o milagre que está acontecendo. Bom, nós ficamos muito agradecidos a todos os irmãos angolanos, porque lá nós temos muita gente boa. Conforme vocês sabem, eu estive em Angola, nesse ano de 2020. Conheci ali muitos irmãos e eles estão fazendo um excelente trabalho. Portanto, eu agora vou deixar esse gráfico e volto falando com vocês aqui na tela. Bom, conforme você pode notar, o decréscimo é simplesmente fantástico. Qualquer empresa se preocuparia. Isso responde exatamente porque o corpo governante fez a mudança de que hoje qualquer publicador, se fizer um minuto de campo, deve ser contado como publicador. Na verdade, o corpo governante faz de conta que não está entendendo o que está acontecendo. Ele acredita de verdade, entre aspas, que isso está acontecendo devido a um desânimo espiritual e que são as condições do mundo, é o trabalho. Não, nada disso. Tudo isso é um fenômeno chamado internet. Tem apresentado a verdadeira face da Sociedade Torre de Vigia. Tem mostrado que a Sociedade Torre de Vigia, ela age exatamente como uma empresa. E como toda empresa, com seus relatórios e gráficos, os acionistas devem estar desesperados. Só para vocês terem uma ideia, de 2019 para 2020, a organização caiu menos 0,6% no mundo. Quando você soma tudo isso. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente percebe que é menos batismo, é menos pessoas, menos estudos bíblicos. E o inverso, o número de horas, nesse caso aqui, caiu. Mas sempre eles trabalham mais, colocam mais pioneiros, as pessoas vão se deixando lavar por aquele processo de lavar cerebral e, ao mesmo tempo, eles acabam sendo reféns dos seus próprios números. O que mostra que Deus está trabalhando e retirando os sinceros dessa seita. Se você é mais um desses, minha recomendação é que você aceite Jesus como nosso Senhor e Salvador. E vamos para frente. Tudo isso a gente explica aqui nos nossos vídeos e também no nosso canal pela Bíblia. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho rápido para você. E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês, como sempre, em nosso canal, trazendo para você provas e contraprovas da farsa chamada Organização das Testemunhas de Jeová. Eu quero lembrar você do nosso livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Você não pode perder de maneira nenhuma. Ancião, por que esse livro é importante? Ele é importante porque aqui você vai conhecer tudo desse falso evangelho criado pela organização e que, inclusive, está sendo noticiado agora nessa revista que eles estão fazendo a campanha indicando a soberania de Jeová. É logo assim que começa a revista. Esse é um falso evangelho. Aqui você vai conhecer o verdadeiro evangelho. Aqui você vai conhecer os falsos ensinos. Aqui você vai se libertar de uma vez por todas. Não perca, não perca. Aproveite já. Ancião, como que eu faço? Você manda a palavra correio para o WhatsApp. Vamos de novo para não ter dúvida. 19-989-905-206. Tá legal? Tá legal? 19-989-905-206. Tá bom? Nosso diretor chegou. O telefone está certo? Tá. Repete aí, então, para nós. Vai. 19-989-905-206. É esse o telefone, pessoal. É só pedir o livro, né, pai? Isso, meu filho. É isso aí. É só pedir o livro. Você também pode pedir o formato digital. O formato digital, normalmente, ele está sempre aí colocado para você na descrição, tá? Aí na descrição do vídeo. Tá bom? Eu quero lembrar também a você do nosso novo livro, o Tempo do Fim. Não perca tempo. Ele vai custar só R$70,00. Tá? Os irmãos já podem começar a fazer os seus depósitos. Mande para mim a palavra depósito. Quem vai fazer o depósito. Tá? Porque a gente vai fazer de acordo com quem pediu. É por demanda. E acaba custando caro. Tá bom, pessoal? Aí tem diagramação para ser paga. Tem correção de língua portuguesa. Tem tudo isso. A gente tem que ir aprimorando. Não dá para fazer as coisas só no peito, mas não. Tá bom? Então, aproveite e peça já o seu. Você vai aprender muito nesse livro. Ancião, como que eu faço? Vamos lá. Dezenove. Nove oito nove. Nove zero cinco. Dois zero meia. Basta você mandar a palavra último. E para o livro Falso Evangelho, basta mandar a palavra correio. Tá bom? Eu quero lembrar você do canal Pela Bíblia. Quanta coisa você aprende lá. Você não está inscrito ainda? Então, aproveite. Se inscreva no nosso canal. Não perca tempo. Aproveite já. Tá bom? Vai lá pela Bíblia. Você vai aprender muito. E todos os dias você vai receber um devocional. Um vídeo que o Ancião trata. Nós estamos tratando agora do livro de provérbios. Provérbios e Eclesiastes. Eu quero chegar no final de Provérbios e Eclesiastes, que são livros da sabedoria. Tá bom? Quero também mandar um beijo para o pessoal do Cafézinho Francês. Você que não conhece ainda os vídeos do Cafézinho Francês, entre aí no canal dela. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador. Jesus. Jesus.